Quem está lá ao vivo é a repórter Patrícia Piazza, eu volto com ela agora. Patrícia, alguma movimentação já de preparativos para a cerimônia? Marcelo, ainda não, movimentação bem tranquila, apenas a segurança é feita aqui nesse momento. Conversei com alguns policiais para saber detalhes de como vai ser feito este velório, previsto para começar por volta das 11 horas da manhã, mas eles disseram que também ainda não tem nenhuma informação dos detalhes. A gente não viu nenhuma movimentação maior até agora desses preparativos. A gente lembra, a Prefeitura de Goiânia já decretou um luto de sete dias, provavelmente o Estado também vai se pronunciar a qualquer momento sobre esse luto decretado. E olha só, a informação que a gente tem é que o corpo do ex-prefeito, ex-governador Iris Rezende deve chegar ao hangar do governo do Estado por volta aí das 11 horas da manhã, 10, 11 horas da manhã, isso porque o corpo ainda está em São Paulo. De lá, do hangar mesmo do governo do Estado, ele deve seguir aqui para o Palácio das Esmeraldas em carro aberto do corpo de bombeiros com todas as homenagens, todas as honrarias aí a esse político que tanto fez pelo Estado de Goiás. Marcelo, a gente vai seguir aqui na porta do Palácio das Esmeraldas, acompanhando aí como serão esses preparativos para saber se esse velório vai ser feito na parte interna do Palácio ou não, se vai ser feito na parte externa, até para facilitar o acesso ao público, porque muita gente quer sim dar este último adeus ao ex-prefeito, ex-governador e que marcou tanto a nossa história, Iris Rezende. Marcelo. Patrícia, mais um dia de muita tristeza para a Goiânia, para a Goiás e para o Brasil. Iris Rezende representava e representava muito para todo o país também. E nós, como jornalistas, você que trabalhou também na cobertura da morte da cantora Marília Mendonça, mais uma cobertura pesada, mais um dia triste para todos nós, né? Exatamente, Marcelo, um dia muito triste, muito pesado. A gente vem de um momento de profunda dor aí com a perda da Marília Mendonça, cantora sertaneja que conquistou a todo um país, filha também de Cristianópolis. E agora, quatro dias depois, mais essa notícia da morte de Iris Rezende. Foram três meses de internação, três meses de altos e baixos, que a gente lamenta bastante, né? Iris lutou bravamente pela vida. Quem acompanhou todo esse processo dele, a família sempre conversava, sempre passava notícias para a gente, né? Via o quanto ele tinha esse amor pela vida, o quanto ele ainda sentia que podia fazer mais, né? Ele que sempre falava ali que tinha toda uma vida saudável, alimentação, cuidava bastante da saúde com exercícios físicos. Mas, infelizmente, né? Quis Deus que o futuro dele fosse diferente. Iris nos deixa aos 87 anos de idade com a missão cumprida. Por mais que ele achasse que poderia fazer mais, né, Marcelo? A gente agradece muito por tudo que foi feito por ele. Fez muito, né? Eu poucas vezes, Patrícia, conheci um político que agradasse a todos. Poucas vezes eu conheci um político que conseguia mobilizar toda a população, né? Para trabalhar em benefício da cidade, do Estado. Poucas vezes eu conheci uma pessoa com carisma, uma pessoa com a competência, com a honestidade de Iris Resende, que vai deixar muita saudade, certamente. Obrigado, Patrícia, pelas informações.